Fala galera, quem fala aqui é do canal Frame Games, hoje eu vim trazer mais um vídeo para vocês, dessa vez é para ensinar como abaixar o jogo volume, certo? Então vamos para o tutorial, primeiro vocês vêm nesta página Vem aqui, clique em baixar Aguarde 5 segundos aqui Agora clique em fechar propaganda, iniciar aplicativo O meu precisa começar porque eu já baixei de vocês e baixar normalmente, vou cancelar o meu aqui Então galera, depois disso vamos na pasta onde baixamos o jogo Agora vamos instalar ele E agora clique em next Criar um rico na área de trabalho Continuar Agora vai começar a instalação Agora já acabou, clique em finish Então agora vamos crackear o jogo Agora já acabou agora Agora vamos na pasta onde Agora vamos no menu inicial Computador Ok Ok, agora vamos clicar em abrir 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 o local do arquivo Vocês vêm na pasta Vocês vêm na pasta crack Copiar esses arquivos aqui Agora joga aqui dentro da pasta do jogo Clica no botão direito Clica no botão direito Colar 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 Copiar e substituir Então galera, é só isso Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like ou se inscreva no canal Valeu!